Era de noite e de dia, vem que é sua putaria, do jeito que ela gostava Era só tapa na bunda, deixando ela marcada, vem que hoje é sua botada Não para, já vem por cima, tu senta, dá na minha fala, jacaré me bota Senta na pica dos frias, pra melhorar meu dia, senta na piroca Ela vem toda safada, chacoalhando a rava, e mina torada Senta na pica dos frias, pra melhorar meu dia, senta na piroca Ela vem toda safada, chacoalhando a rava, e mina torada Senta na pica dos frias, pra melhorar meu dia, senta na piroca Ela vem toda safada, chacoalhando a rava, e mina torada Era de noite e de dia, vem que é sua putaria, do jeito que ela gostava Era só tapa na bunda, deixando ela marcada, vem que hoje é sua botada Não para, já vem por cima, senta na minha fala, jacaré me bota Senta na pica dos frias, pra melhorar meu dia, senta na piroca Ela vem toda safada, chacoalhando a rava, e mina torada Senta na pica dos frias, pra melhorar meu dia, senta na pica dos frias, pra melhorar meu dia, senta na piroca Ela vem toda safada, chacoalhando a rava, e mina torada